Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a seguir. Quero bendizer aos céus por esta oportunidade, pela vida e confiança do nosso pastor em nos ceder esse altar uma vez mais para ministrar a palavra do Senhor a toda a sua família, Deus seja louvado, a todos os obreiros, a minha retaguarda, a toda a nave da igreja do Senhor, a minha esposa, a missionária Jane, que é uma bênção nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Então vamos lá. Já abriram todos no primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O texto é um pouco extenso, mas se faz necessário para o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Está escrito. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tem de paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos E sejais pacientes para com todos Vede que ninguém dê a outrem mal por mal Mas segui sempre o bem Tanto uns para com os outros, como para com todos Regozijai-vos sempre Orais sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Não extingais o Espírito Não desprezeis as profecias Examinai tudo Retende o bem Abstende-vos de toda aparência do mal E o mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E todo o vosso Espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é o que vos chama O qual também o fará Amém? Tome o vosso assento, aqueles que eu tenho Redobre a sua atenção O glória A princípio Eu quero falar sobre Não apagueis Mas renoveis no Espírito Esta é a temática para esta noite Todavia Quero aqui abordar alguns princípios Dentro da carta de Paulo Nas suas últimas recomendações O apóstolo Paulo Escreve uma carta Diferenciada Aos irmãos que estavam em Tessalônica Esta região Era uma região Onde muitas pessoas Estavam se convertendo Ao cristianismo Ao evangelho Propriamente dito Porque Paulo juntamente com Silas O Silvano Timóteo E outros mais Estavam provando Pelas escrituras Como está em ato dos apóstolos Na região de Bereia Na região de Tessalônica Como Paulo estava Falando de forma enfática No capítulo 17 No arreópago Sobre o Cristo O Deus que estava no altar Ao Deus desconhecido O apóstolo Paulo prega Com graça E ensina Ao público Que as escrituras A saber Atanar Toda a Bíblia hebraica Ela dizia Que viria Um Messias O esperado O desejado De todas as nações E que traria Para todos O caminho correto A se seguir Vontade Vontade do Senhor Para sempre Paulo conhecendo Tudo isso Em uma de suas viagens E outras viagens Paulo chega Nesta região Paulo prega Paulo procura Sinagogas E começa A ensinar Começa A redarguir Todos que estavam Naquele ambiente E fala De uma propriedade Tamanha Sobre a pessoa Do Cristo Diz a Bíblia Que Paulo Conhecia muito bem A situação Mas não podendo Mais Está em Tessalônica Paulo ainda Está em Atenas Manda Timóteo A ver igual O que está acontecendo O que nós vemos No capítulo 3 Desta primeira Carta Paulo fala De uma forma Extraordinária Para que Timóteo Observasse O que estava Acontecendo Nesta região Nesta igreja E se os princípios Do reino Ainda Prevaleciam Naquele ambiente Diz a Bíblia Que Timóteo Traz E Paulo Tem que explicar Algo Porque alguém Estava Persuadindo Os Tessalônicos De que não haveria Mais esperança De arrebatamento Que as pessoas Estavam morrendo E tinha acabado Não teria mais Nada Para fazer Paulo Conhecendo Toda a estrutura De um pensamento Escatológico Ele fala Com propriedade Qual o princípio Que tinha que prevalecer Sobre a santidade Sobre o trabalho Sobre o amor Ao próximo E assim Paulo Diz que todos Deveriam andar Desta forma Paulo Como um bom líder E preocupado Com a sã doutrina Preocupado Com que todos Que tinham sido Alcançados Pelo evangelho Continuassem Progredindo Paulo Escreve Desta forma Paulo Fala Qual é a vontade De Deus Para esta igreja É a vossa santificação Paulo diz Para todos Fugirem Da concupiscência Dos desejos Altivos Da sua carne Que são Nada mais Nada menos Obras Que vão te tirar De um princípio Espiritual O apóstolo Paulo Continua Porque Deus Não nos chamou Para a imundícia Mas para a santificação O apóstolo Paulo Chama esta igreja Igreja Essa Que era Modelo Igreja Essa Que tinha Princípio Igreja Essa Que tinha Características Que fazia Com que Outros Ou Outras Quisessem Ser Como eles Ou como Esta igreja Diz a Bíblia Que Paulo Fala Sobre a Caridade Fraternal Paulo Fala Para que Todos Continuem Amando Uns Aos Outros Paulo Continua Ensinando Para procurar Viver Quieto E tratar Dos Vossos Próprios Negócios E Trabalhar Com Vossas Próprias Mãos Como Já vos Tenho Mandado Tinha Alguém Querendo Usurpar A riqueza Da igreja Em questões Monetárias Em questões Materiais E nisso Estava Lesando Os cristãos Daquela Região Diz a Bíblia Sagrada Que nisto Paulo Agora Percebendo Que uma Das brigas Maiores Estava Acontecendo Por causa Do Arrebatamento Daqueles Que morriam Paulo Diz Da Seguinte Forma Não Quero Porém Irmãos Que sejais Ignorantes Acerca Dos que Já Dormem Para Que Não Vos Entristessais Como Os Demais Que Não Têm Esperança Paulo Começa A carta No Capítulo 1 E No Versículo 3 Paulo Fala Que todos Aqueles Que estão Em Cristo Estão Em Deus São Eleitos São Eleitos Não Numa Eleição Cega Como As vezes É verbalizado Em alguns Seminários Em alguns Debates Teológicos Mas Uma Eleição Pelo Viés De Cristo Porque Tudo É por Cristo Tudo É feito Por Cristo Se Existe Eternidade Cristo Se Existe Mundo Cristo Se Existe Salvação Cristo Se Existe Perdão Cristo Se Existe Glória Cristo Tudo Foi Feito Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Porque Ele É Antes De Toda Criação E Nele Foram Feitas Todas As Coisas Em cima E Embaixo Visíveis Invisíveis E Ele É Antes De Toda Criação Oh Aleluia Paulo Diz Não Vamos Colocar Outro Fundamento A Não Ser Cristo É Ele E Paulo Falou Isto A Igreja Estava Ciente Mas Agora Paulo Precisa Ensinar Paulo Precisa Falar Sobre O Trabalho De Que A Esperança Essa Esperança Não É Qualquer Esperança É Uma Esperança Já Com Regozijo Segundo A Língua Grega Segundo Léxico De Strong Ele Diz Que É Uma Esperança Já Com Princípio De Eternidade Não É Qualquer Esperança É Uma Esperança De Fato Onde Você Sabe Se Agora Eu Fechar Os Olhos Qual Que É A Esperança Verei Eu Face A Face Ah Mas Se Esses Irmãos Agora Que Morreram Já Estão Com Ele Face A Face A Esperança Do Cristão Não Está Neste Mundo A Esperança Dos Fieis Não Está Em Nenhum Sistema A Esperança Do Cristão Ela Não Traz Confusão Porque Está Derramada Em Nossos Corações Pelo Espírito De Deus A Nossa Esperança Ela É De Eternidade Eternidade A Nossa Esperança É Quando A Trombeta Tocar Eu Verei Jesus Como Ele É Oh Oh Paulo Continua Seu Sermão Paulo Continua Sua Explicação Paulo Precisa Agora Explicar Amados Prestai Atenção Aqui Não Quero Que Ninguém Seja Ignorante Com Aqueles Que Dormem Paulo Usa Um Eufemismo Para Paulo Quem Morre Em Cristo Não Está Morto Está Dormindo Está Descansando Não Tem Sono Da Alma Como Alguns Teólogos Pregam Não Não Acreditamos Em Sono Da Alma Que Se A Alma É Imaterial E Ela Não Se Desfaz Depois Que Tudo Que Acaba Aqui Então Ela Não Dorme Ela Está Lúcida No Paraíso Aleluia A Nassob Canto Lai Aí Diz A Bíblia Aqueles Que Dormem Como Que Não Tem Esperança Todos Nós Cremos Tanto Nisso Que Todo Cristão Que Morre A Gente Fala Meus Irmãos Consolai-vos Uns aos Outros Porque Daqui a pouco A gente Vai ver Irmã Daqui a pouco A gente Vai ver O papai Daqui a pouco A gente Vai ver A mamãe Na eternidade Daqui a pouco A gente Vai ver Um ao Outro Porque Porque Está escrito Que Aqueles Que Dormem Vai Ressuscitar Primeiro E Onde Ficar Em Vivo Vai Ser Transformado Ninguém Chega Primeiro Do Que O Outro Seremos Arrebatados Juntos Ao Encontro Do Senhor É Assim Que A Bíblia Diz Paulo Explica Paulo Fala Sobre Tudo Isso E Nisso Paulo Chega Nas Últimas Recomendações E Isto Aqui Me Chama Atenção Porque Eu sou Um Jovem Obreiro Eu tenho 45 anos Mas sou Um Jovem Obreiro Eu tenho Pouco Tempo De Fé Teve Alguém Que Trabalhou Primeiro Do Que Eu Teve Alguém Que Colocou Fundamento De Algumas Coisas Deu Picaretada No Chão Pegou Boca De Lobo Pegou Muito Leão Pela Juba E Matou Um Cado Por Aí Antes Deu Chegar Então Seja A Bíblia Diz Paulo Falando Que Irmãos Que Reconheçais Os Que Trabalham Entre Vós Que Haja Reconhecimento Quem Trabalha Quem Trabalha Quem Trabalha Quem Trabalha Tem Pessoas Aqui Que Podem Ser Meus Pais Tem Pessoas Aqui Que São Anciãos Na Casa Do Senhor Não Tem O Mesmo Vigor Que Eu E Que Você Mas Já Fizeram Muito Já Trabalharam Muito Já Expulsou Muito Demônio E Se Precisar Ainda Expulsa Porque Autoridade Não Sai Eles Não Autoridade Ainda Está Na Vida Deles E O Princípio Aqui É Que Eu Reconheça Reconhecimento Reconhecer Um Ancião Reconhecer Um Homem Uma Mulher Que Já Produziu Que Está Na Igreja Quer Produzir Da Mesma Forma E Não Consegue Mas Continua Produzindo Porque O Salmo Diz Que Ainda Neva Elis Vai Produzir Frutos Dignos E Viçosos Na Presença Do Senhor Aí Ou seja Cabe A nós Entendermos Isso Paulo Está Falando Para Reconhecer Tinha Gente Boa Tinha Gente De Princípio Tinha Gente Com Testemunho Na Igreja De Tessalônica Ei No Campo De Muita Gente De Bom Testemunho Tem Muita Gente Que Tem História Tem Muita Gente Que Começou Um Trabalho Que Você Não Sabe Tá Colhendo Hoje Mas Alguém Plantou E Você Tá Colhendo Então Cabe A mim Cabe A você Respeitar As Nossas Lideranças Pastor Ronaldo Por que Isso É Porque Eu sinto Que o arrebatamento Tá Bem Perto E Tem Muita Gente Que Tá Perdendo Respeitar Mais Liderança E Pensa Que Já Manda No Seu Nariz E Que Pode Fazer Do Jeito Que Ele Quer Aí Depois O Ministério Não Cresce Depois Deus Não Batiza Depois Deus Não Renova Aí Precisa Fazer O Que Bajular Alguém Se Tem Uma Coisa Que O Eterno Odeia É Bajulador Deus Está Procura De Adorador Bajulador Não Os Que Entre Vós E Que Presidem Sobre Vós Presidem Olha Aqui O Verbo Presidir Está Para A Questão De Presidente Aquele Que Preside Tem Gente Que Não Quer Respeitar Mais Mas Precisa Respeitar Ah Mas Eu Não Concordo É Direito Se Eu Não Concordar Mas Também É Obrigação Sua Respeitar Autoridade Isso É Bíblia Ou Eu Estou No Lugar Errado Ou Eu Estou Pregando O Que Não Está Na Bíblia Porque Se Eu Falo De Autoridade Se Eu Quero Ser Respeitado Respeite Se Eu Quero Ser Honrado Honre Se Aleluia Mas Tem Gente Que Não Eu Não Vou Nem Usar Uma Expressão Porque Tantas Coisas Que Nós Já Ouvimos Que É Chato É Chulo É Barato Não Cabe A Gente Falar No Altar Mas Aqui Paulo Está Dando As Últimas Recomendações Não Era Para Qualquer Igreja Era Para Igreja Modelo É Para Igreja Modelo Ainda Que As Pessoas Não Entendam O Que Eu Vou Falar Pode Muita Gente Pensar Que Não Mas Tem Muitos Olhos Fixados Em Betinho Tem Gente Que Pergunta O Que 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 Está Acontecendo Na Igreja Assembleia De De Betinho Que Ela Alcançou O Que Tem Alcançado Sério Pastor Faça Uma Pesquisa Vai Lá Para O Doutor Google Vai Lá Procurar Toda Igreja Ela Tem Uma História Poucos Dias Teve Homenagem De 111 De Centenário De 111 Anos Da História Da Assembleia De Deus Diga-se Pentecoste Pentecostalismo E Aí Vem A Minha Preocupação Quando O Senhor Falou Sobre Essa Questão Para Igreja De Hoje Somos Pentecostais Na Essência Ou Só Na Casca Somos Pentecostais Por Dentro Ou Só Do Lado De Fora Porque O Verdadeiro Pentecoste Não é o que Mexe Só Aqui O Verdadeiro Pentecoste É Que Me Confronta Aqui Dentro Primeiro E Que Me Chama Para O Altar Eu Cresci Me Ensinaram Assim Me Falar Da História Tenho Em casa O livro Da História Que Conta O que Aconteceu E Que Onde Chegavam A Presença Estava Com Eles Onde Levantava A mão Demônio Era Expulso Começava Orar Deus Ia Batizando Começar A pregar De repente Manifestava Demônio E nisto O nome Do senhor É glorificado De repente Aceitava Um Aceitava Dois Aceitava Três Aceitava Quatro Vamos abrir Um culto Aqui Daqui a pouco Abri a igreja E eu pergunto Cadê Esta Chama Cadê Esta Presença Permitam-me Por gentileza Está aqui Primeira Coisa Eu vou Fazer Uma Inserção De um Texto Bem Remoto Que está Lá em João Capítulo 20 Que Quando Maria Madalena Chega E nisto Quem vai Remover A pedra Para a gente Do sepulcro Pastor Nemias Não Não precisa O senhor Já é Uma Pessoa Que Agabaritada Eu vou citar O nome Do senhor Pelo fato Que o senhor é presidente O senhor Para Essas pessoas Entenderam Que eu Vou Falar Porque eu Já falei Isso Em outras Reuniões De Obreiro Quando Fui Pregar Em outras Localidades O eterno Mandou Que eu Falasse Isto E eu Vou Repetir Aqui Hoje Na nossa Sede O que Tem Dois Tipos De geração De cristão Do século 21 Aqueles Que só Fica Ora Superficial Mas Aqueles Que mesmo Cansado Ainda Entra Para ver Os detalhes Dentro Do sepulcro Opa Vem Comigo Vem Comigo Porque Graças Ao Bom Deus Quando Você Prega A Bíblia Ensina A Bíblia Se não Arruma Problema Com Ninguém Aí Está Escrito Que Nisto Maria Madalena Foi Correndo E Falou Ele Não Está Lá Ele Ressuscitou Eles Saíram Correndo Eles Quem Pedro E João João Era mais Novo Correu Chegou Na Frente Pastor Pedro Chega Depois Mais Cansadinho Mais Velho Mas Chegou O Novo Chegou Primeiro Mas Os Que Tem Experiência Que Já Está Cansado Chegou Depois Mas Chegou Eu Eu Vou Explicar João Chegou E Só Olhou A pedra Está Removida O Lêncio Está No Chão É Levaram Ele Ele Não Está Aqui Chegou Pedro Não Pedra Removida Mas Ele Havia Falado Que Ia Ressuscitar Deixa Eu Entrar No Sepulcro O Lenço Estava No Chão A Eva Espera E tem Detalhes Ele Olha Na Cabeceira E Viu Um Pano Enrolado Está Lá Ele Sai João Vem Cá Pedro Eu Já Sei Pedro Não Vem Cá Você Não Viu Detalhe O Que É Eu Já Vi Lê Isso Aqui Não Olha Lá Diz O texto João Creu Voltar A Geração Do Século 21 Ela Está No Oba Oba É Uma Geração Me Permitam Fraca Na Oração Fraca De Bíblia Se Colocar Num Debate Com Alguma Pessoa De Qualquer Que Prega Uma Heresia É Perigoso Levar Ele Para Lá Porque Não Tem Bíblia Não Sabe Combater E Quando Aparece Alguém Para Poder Ensinar Para Poder Ajudar Quando A Porta Está Aberta Como Nós Temos A Porta Aberta O Que Mais Faz Curso Teológico Conosco Aqui Não É Assembleano É Batista É Quadrangular Da Universal Até Igreja Católica E Espírita Vem fazer Curso Com A gente Assembleano Cadê Assembleano Cadê As Pesquisadores Da Bíblia Cadê Aqueles Que Amam A Bíblia Cadê Aqueles Que Gostam Da Bíblia Que Definde A Bíblia Que Bate Continência Bate No Peito Eu Sou Assembleano Eu Sou Pentecostal Eu Gosto De Bíblia Cadê A Bíblia Qualquer Coisinha Já Começa A Pregar O Que Eu Tá Falando Nem Pesquisa Nem Vai Averiguar É Que Nem Piolho Na Cabeça Só Porque O Cara É Renomado Tem Um Nome Tem Tantos Anéis Tem Tanta Fambatura Ele Pega Fulano Falou Você Pesquisou Não Mas Ele É Homem De Deus Tem Muito Mas De Testemunho São Poucos Últimas Recomendações De Paulo Para Igreja Tessalônica Esta É Uma Carta Escatológica Pastor Volta Lá Pastor A Sociedade Do Século 21 Que É Um Evangelho Light Que É Um Evangelho Que Não Cobra Que É Um Evangelho Que Não Confronta Pecado Que É Um Evangelho Que Concorda Com Homossexualismo De Ambas As Partes Que É Um Evangelho Que As Pessoas Podem Beber Todas Fumar Todas Aprontar Tudo É O Tipo De Evangelho Uma Vez Salvo Para Sempre Aonde Miserável Na Bíblia Aí Querido Está Aqui Paulo Está Falando Respeita Ou Seja Respeita Quem Veio Antes De Você Nisso João Chegou Já Estava Saindo É Aquela Geração Depois João Cresce João Amadurece Se Torna Até Coluna Da Igreja Com Tiago E Com João Galatas Fala Isso Paulo Chegando Em Galatas Fala Isso Mas Antes De Repente João Pega E Vai Lá E Vê Tudo Que Está Acontecendo A proposta É Simples Meu Querido Irmão Da Igreja Do Senhor Jesus Cristo A Proposta É Simples Você Quer Viver Esse Cristianismo Somente Estereotipado Ou Você Quer Entrar Na Profundeza E Ver Os Detalhes Dentro Do Sepulcro Porque Quem Entra Para Dentro Do Sepulcro Ainda Gosta De Cantar Rude Cruz Serigiu Dela um dia Fugiu Com o emblema De Vergonha E dor Porque Aquilo ali Se Jesus Não Ressuscitasse Seria Como Maomé Seria Como Allan Kardec Seria Como Outros Líderes Que Surgiram Mas Quando Ele Ressuscita Ele Declara Eu Venci A Morte Só Um Pode Vencer E Ele Venceu E Como Ele Venceu Nós Venceremos E Como Ele Venceu E Nós Venceremos Nós O Veremos Face A Face Existe Existe Um Tema Que Admo Estar E Algumas Versões Fala Exortar É Mais Ou Menos Assim Me Permita Usar A figura Do Senhor Meu Amado Vamos Bora Rapaz Vamos Bora Está Junto Já Fez Eu estou Um Pouquinho Mais Novo Que O Senhor Gordo Deu As Pernadas Ainda Mas Vamos Bora Admoestar É Levantar O Ânimo De Alguém E Falar Com Ele Ainda Dá Tempo Dá Para Fazer Mais Um Pouquinho Dá Para Poder Continuar Dá Para Fazer A Obra Você Não Pode Desanimar Olha Para Quem Está Do Seu Lado E Diga Não Desanime Não É Esse O Projeto De Deus Amém Dá Tempo Ainda Dá Para Fazer Muita Coisa Ainda Dá Para Fazer Muita Coisa Eu Não Consigo Ir Mas Eu Consigo Ligar Jesus Te Ama Ele Pode Te Libertar Desta Vida Rua Que Você Está Vivendo Eu Não Consigo Ligar Mas Eu Consigo Plantar Está Aqui Comprar Folhetinho Está Aqui Minha Oferda Para Poder Abençoar E Pregar Vamos Pregar Vamos Continuar Pregando Vamos Continuar Falando Que Jesus Cristo É Senhor Para Glória De Deus Pai Quem Está Entendendo Faz Alguma Coisa Amandaraia Xandarabia Arabacanda Arabaxandaraia Adioreman De Cova Sible Révio Paulo Continua De West Tanto E Tem Um Negócio Aqui Que A Gente Não Pode Parar De Fazer Não Rogo Vos Também Irmãos Que Admoesteis Os Desordeiros Primeiro A gente Admoesta A gente Exorta A gente Chama A gente Conversa Aqui tem Algumas Pessoas Escuto Isso Desde Da Época Quando Eu Vim Para Assembleia De Deus Que Eu Congregava Lá No Imbiro Sul E Que As Nossas Reuniões Era Tarde Aqui As 14 Horas E A Fala Do Nosso Presidente Em Memória Pastor José Rodrigo É Assim Meu Fio Menino É Tudo Assim Na hora Assim Todo Não faz Tudo Faz Tudo Mas Depois Que Você Coloca Na Frente Quem Quem Pega Pega Carteirinha De A Pensa Que É Presidente Ele Já Quer Mandar Já Quer Fazer Levanta Faz Baixo Assinado Para Perturbar A vida Do Pastor É Desse Jeito Mas O Fim Dele O Tempo É O Melhor Remédio Não é isso O Tempo Melhor Remédio Amado Daqui A Pouca Cai Esborracha Acaba Tudo Aí Tem Gente Século 21 Que Parece Que Esqueceu Deus Não Mudou Não Deus Não Mudou Não Ele É O Mesmo Ele Ainda Corrige Ele Ainda Mata Ele Ainda Fere Ele Ainda Permite Perdas Só Para Ver Se O Homem E Se A Mulher Entende Você Não É Nada Sem Mim Sem Mim Não Pode Fazer Nada Aleluia Aleluia Aí Nisto A gente Percebe Agora Que Pessoas Fazem Montim Nós Temos Que Tirar Ele Temos Que Tirar Aquele Pastor De Lá Temos Que Tirar Aquele Pastor Daquela E Nossa Deus Misericórdia Desde que Ele Chegou Lá Eu Não Ganhei Mais Oportunidade Ah É A perseguição Porque Não Ganhou Oportunidade Ou seja Ele Não Vai Na igreja Não A oportunidade Só é Quando Ele tem O microfone Ele Está na igreja Participar Da cena Não é oportunidade Não De cantar Junto Com o coral Não é oportunidade Não De poder Ser Desimido Não é oportunidade Não Só é oportunidade Se ganhar Um microfone A unção Dele Está No microfone Comprou Uma caixinha Para ele Entregar Para ele Então Aqui Meu filho Pega o microfone Para você Então Fica com você Está aqui É dessa forma A pessoa acha Porque começa a pregar Um pouquinho E fica bom Ou seja Glória a Deus Fique melhor Meu filho Não fique só bom Não Fique melhor Mas lembre Quem fala Pode ser até você Mas quem age É ele Por meio de você A Bíblia Sagrada Diz Paulo fala o seguinte Aqui Admoesto Desordeiro Esse admoesto Está aqui É exortar É corrigir Se tem alguém Que está dando trabalho Na igreja Se tem alguém Que não consegue Aceitar Um não Que é Pedagógico Também na nossa vida Precisa Colocar ele No lugar dele Precisa Colocá-la No lugar dela Para ela entender Que a igreja Não é dela Que a igreja Não é dele Aleluia O cajado Ainda está na mão De vocês O cajado Ainda está na mão Do pastor Que foi confiado Para estar na frente Da igreja Então usa o cajado Antes que o cajado Vira serpente E te pique Aleluia 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 Você está com medo De usar o cajado Por que você está com medo Quem é pastor Usa cajado E vara Vara Disciplina Pá Disciplina Mata crente Não Mata Não Mata não Se matasse Eu não estava aqui Eu não nasci No berço evangélico Não Eu vim do mundão Então tinha que Enquadrar Rapaz É assim Não pode Não pode E isso aqui Também não pode Aí eu Mudei a pergunta O que pode? Então seja Eu precisava Ser doutrinado Disciplinado Preciso ser cortado As arestas Da minha vida Eu precisava ser diferente Porque igual O mundo já está cheio Tem que ser diferente E ovelha Obedece a voz Do sumo pastor Ovelha É um bichinho Manhoso Enxerga pouco Mas escuta bem E quando a ovelha Não está escutando Alguma vespa Colocou um ovinho Na cabeça dela E foi para dentro do ouvido Ela já está ficando louquinha E está batendo cabeça Daqui a pouco Ela dá um revestre Dá um AVC Pá Morre Porque é assim que acontece É assim que acontece Tem gente que está deixando Satanás Encher a sua cabeça Tem gente que está deixando O diabo Soprar no teu ouvido Tem gente que está deixando Mas sabe por causa de que pastor? Eu aprendi por que? Porque os pastores Israel Eles pegam a ovelha E vai lá assim Pega um pouquinho de óleo Vem cá E derrama na cabeça Da bichinha E dá aquela lambuzada No cabelo E fica breado Aí quando a mariposa Ou a varejeira Pum Ela quer mexer Não tem jeito Porque agarrou no óleo Só para descontrair Pergunta para o teu irmão Você está vendo azeite na minha cabeça ainda? Aleluia 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 Só quem tem Levanta a mão da glória Só quem ainda sente A presença de Deus Por favor Não fica calado não Consolhe os fracos Fortaleça os fracos A gente quase não está podendo conversar com quase ninguém no ministério Alguns irmãos Porque o pessoal Se vai procurar uma palavra A pessoa já vem para te arrebentar Ele já está querendo saber qual que é a sua falha Para poder chegar Puxar o tapete E para poder dizer que ele é melhor do que você E que ele tem que assumir o seu lugar Dá vontade de falar assim Ô meu querido É só isso que você queria? Fica à vontade Senta Pega aí É isso que você quer? Fica à vontade Então vai pastorear Então vai tomar conta de ovelha Porque tudo que você planta Você Pastor e a ovelha Já não é fácil Imagina bode Aleluia Bode não obedece Eu acho que comer lixo Bode só come lixo Tudo que vem na frente ele quer Para descontrair de novo Olha para o teu irmão Ele tem jeito de ovelha ou de bode? Aleluia Aleluia Cadê as ovelhas? Tem algum bode aí? Vai ter que converter Virar ovelha hoje Vai ter que mudar Por que? A doutrina Hebreus 12 Versículo 6 Diz que Deus Ele corrige e açoita Todo o que recebe Como filho Se estáis sem correção É porque é bastardo Bastardo não aceita correção Bastardo não aceita A disciplina Bastardo pensa que já é demais É prepotente É arrogante Queridos Pela misericórdia do Senhor Eu cresci aqui Vendo o pastor José Gílio Na frente de trabalho Junto com o pastor Quantas vezes Ele ia lá de Marimbá Me buscar de carro Num fitinho Só lembra? Pastor Merindo Como deu a primeira oportunidade lá Aí o pessoal falou assim Pastor Merindo É um homem muito susudo Muito sério Cuidado hein Eu disse Não vou pregar a Bíblia Pode ficar tranquilo Vou pregar a Bíblia Vou pregar a Bíblia Aí eu preguei E olhava o termômetro De vez em quando dava uma olhadinha Como é que estava ele Ele Olha Deus O negócio está bom Aí ou seja Voltei outras vezes Ou seja Porque quem prega a Bíblia Volta de novo né pastor Agora quem prega a heresia Dá não É uma vez só né Porque deixa problema Porque deixa problema A proposta é simples Nós vamos renovar Ou vamos apagar Porque está aqui Paulo fala do cuidado Com aqueles que fazem a obra Com aqueles que estão fracos Você conhece alguém que está fraco? Você conhece alguém que está fraco? Olha você só vai falar Para essa pessoa Se verdadeiramente Você está sendo sincero Mas se você ainda tem dúvida De falar o que eu vou falar Aqui agora Não fale Mas se você acredita Que pode falar Então você pega na mão Desse obreiro Desse cooperador E fala Quando precisar Pode contar comigo Que eu oro com você Se você é sincero Empresta a tua mão E fala para ele Mas se você Finge ser uma coisa Que não é Não fale Não fale Para você não entrar Em condenação Porque pelas suas palavras Você é justificado Mas por elas Você é condenado E continuando aqui Paulo diz Olha amados Ninguém paga mal Com mal Fulano tal Pisou no meu pé Ah eu vou dar ele A resposta Na hora certa Eu acerto Os rins dele Ah vai acertar? Cuidado Cuidado Porque se você acertar bem Na hora que eu for acertar O seu pregou Você virá óbito Tudo que você planta Você? Então por favor Não faça tal coisa A Bíblia Sagrada diz Que é para eu fazer o que? Aleluia Fazer o bem Fazer o bem Fazer o bem Está escrito em Romanos Capítulo 12 Versículo 20 Olha o versículo 19 Não vos vingueis a vós mesmos Amados Mas dai lugar a ira Porque está escrito Minha vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Quem é que faz a justiça e a vingança? Quem é? Pronto Não é com você Você não faz esse papel Você não é juiz da vida de ninguém Tem hora que você não manda nem na sua vida Quer mandar na vida dos outros Aí fica difícil Querido É conto de ensinamento Porque eu lembro que a gente dava lugar Dessa maneira também Está aqui Para fazer o bem Portanto Se o teu inimigo Não é amigo não É teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer É para o seu inimigo Aquele que quis furar seu olho Aquele que te lesou em dinheiro Aquele que levantou contra você no ministério Aquele que inventou fofoca com seu nome Aquele que te perseguiu porque você estava brilhando É que nem a fábula Da serpente e do vagalume A serpente vai para todo lado E disso a serpente vem atrás do vagalume E o vagalume sai fora Você vê e fala assim Pera aí Eu faço parte da cadeia alimentar da senhora Dona cobra Não Se a senhora Me devorar Vai ficar satisfeita Não Por que então você está me perseguindo? O seu brilho me incomoda O jeito que você está crescendo me incomoda O jeito que você está granjeando me incomoda O jeito que você está pregando me incomoda O seu brilho É o meu problema Quando você brilha Eu fico irado Eu quero te perseguir Aleluia O invejoso O verdadeiro Que tem falta de fé Ele fica corroendo os ossos Se corroem os ossos Imagina o que ele faz se ele pegar a gente O Senhor te repreenda O Senhor te sapeca com fogo Que o Senhor te liberte nesta noite Que você sai daqui liberto em nome de Jesus A Bíblia diz Portanto, o seu inimigo dá de comer Se tiver sede Dá de beber Porque fazendo isto Amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça Ou seja, recompensa Foi você que criou a água? Sim ou não? Foi você que criou o pão? Criou o trigo? Que germinou tudo? Então, para que você está negando? Não porque Não, não tem não porque não Eu sou de Cristo É de Cristo? Então, faz o que Cristo fez Jesus Jesus negou a ser para o traidor? Sim ou não? Poderia ter negado Já colocado a mão na cabeça Ele disse Sai daqui, Satanás Ele falou? Partiu o pão e todo mundo está comendo Não foi? Aleluia Tem que cumprir, não tem? Aquele que comia na mesa Comigo, meu melhor amigo Levantou seu canhá contra mim São esses que levantam o canhá contra a gente São esses Que comem na mesa com a gente Que abraçam a gente Tamo junto Tamo garrado aí Aleluia Glória a Deus É esses que estão com a gente Está sim Vacila para você ver Na primeira oportunidade Vai te dar uma rasteira Vai te dar uma rasteira Pra você cair de nuca E quebrar o coco e já morrer Porque a intenção do invejoso é essa Ele tem que desaparecer Se ele não desaparecer Como é que eu vou brilhar? Diga pra quem está do teu lado Se você não tiver Jesus Você nunca vai brilhar Diz a Bíblia Sagrada Não te deixe vencer Do mal Mas vença o mal com A ordem é fazer o Faça o bem Não vai arrumar problema com ninguém Mas estão me perseguindo Deixa perseguir meu filho Se perseguiu Jesus Você é melhor do que Jesus Deixa perseguir Continua fazendo a obra Ah, mas estão me chamando Faça que nem Neremias Olha, Neremias Tem uma palavra aí De Sambalat Tobias Gesen Diz que é pra você descer Que está precisando conversar Fala pra ele que a mensagem é essa Não posso descer Porque estou fazendo uma Grande obra Quem está fazendo a grande obra Não empresta ouvido Para mexer e queiro Quem está fazendo uma grande obra Não dá atenção para filho de Satanás Quem está fazendo uma grande obra Quem está fazendo uma grande obra Não compactua com quem come na mesa do diabo Vira Vira Fica foco Não se embaraça E depois disso Fique alegre sempre Se alegre sempre Você está salvo? Estou em Jesus Cristo E aí? Caminhando para o céu Fique alegre Se alegre Regozije sempre 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 Que mais? Em tudo Dá graças Agradeça por tudo Agradeça pela água Agradeça pelo sono Agradeça pelo carro Agradeça pelo arroz Agradeça pelo feijão Agradeça pela saúde Agradeça pelo tempo Agradeça pela condição Agradeça pelo trabalho Agradeça pela formação Em tudo Louvai Aleluia Aleluia o Deus Que fez os céus com inteligência Porque a sua misericórdia Dura para ser Louvai aquele que criou tudo Com inteligência Luminar maior Para governar o dia Luminar menor Para governar a noite Louvai O Senhor Que criou a terra Sobre a terra Bendiz o nome dele Para sempre Aprenda a agradecer por tudo Aprenda a agradecer por tudo E nisto Paulo continua Paulo tem uma preocupação Ele motiva Para depois usar Um advérbio de negação Não apague o espírito Não apague Não apague Quando ele fala Para não apagar O verbo que está na minha Bíblia É extinguir Então aqui está Não extingais Ele está falando Para a segunda pessoa do plural Que vós não extingais Não apagueis O espírito Como é que está Seu relacionamento Com o Espírito Santo Você ainda sente ele falar Que você é filho de Deus Você ainda sente Aquele arrepio Da presença dele Porque ele não é visitante Não, tá Ele é morador Perpétuo Aleluia Não é visitante Não, viu Renovação É diferente De visitação Aleluia Visita É quem não é Hóspede da casa Quem não mora Na casa Vem de vez em quando E graças a Deus Ele não vem Ele não vem De vez em quando João 14 Diz E eu rogarei Nada Eu sou teu lar Muda as coisas De luz Só fica na boca A mudança não acontece Se é casa dele Deixa ele dar uma lavada Esfregada na sua cara E na minha cara também Vamos lavar um bocado De roupa suja Meu filho Vem cá Você tem que mudar isso aqui Está tendo uma caracazinha Aqui do satanás Olha aqui Olha aqui Isso aqui é pecado Não, é século XXI As coisas estão mais modernas Não tem nada a ver Ah, não tem nada a ver Ah, então tá bom Aí você pega e vê os crentes Dando lugar Chega na igreja Adorando Louvando o nome De seu batizado Espírito Santo Aí fica o barzinho Aí levanta o beijo Ó, ó, ó Não gostei Tem tanto tempo Que eu sou da Assembleia de Deus Até hoje eu não falo língua O que esse povo tem? Será que é verdade isso aí? Volta pro altar Volta a ser casa Do Espírito Santo E não hospedaria Do Espírito Santo Eu vou usar esse termo Pra não ser baixo Com a palavra Volta a ser casa Casa E não boate Do Espírito Santo Volta a ser casa Casa E não motel Do Espírito Santo Volta a ser casa Casa Aonde ele está Segundo Coríntios 3, 16 17, 18 Onde está o Espírito Do Senhor Aí há liberdade Com cara descoberta Como refletido no espelho Somos transformados De glória Em glória De glória Em glória Onde tem a presença manifestação Ninguém se esconde Ninguém se esconde não Atos 5 Lá vem Aleluia Ananias Está aqui O dinheiro É, está aqui O dinheiro Está aqui Aí Pedro É pra ele Por que Que você deixou O diabo Encher seu coração Ananias Não mentiste a homens Mamentiste a Deus Esses Esses que estão aí Pega ele Pra sepultar Logo Vai Morreu Aí entra quem? A esposa Desavisada E entra ela Assim Está aqui Oferta e tal Vocês fizeram O coluio Pra fazer desta forma Os que levaram O seu marido Já estão te esperando Pronto Pode descer também Embora Onde tem a presença Do Espírito Santo Não vai ficar Nada escondido Não vai ficar Nada oculto Aleluia Nós aqui Nós só não fazemos Culto de revelação Mas quando Nós nos reunimos Tem revelação Primeiro Coríntios 14 e 26 Meus irmãos Quando vos reunis Um tem salmo Outro tem doutrina Outro tem cântico Outro tem língua Outro Interpretação de língua Profecia Discernimento Revelação Reuniu Para fazer a obra Deus revela Oh glória Oh glória O que está acontecendo É que a nossa geração Está ficando incircuncisa Está ficando carnuda Carrancuda E não quer deixar O Espírito Santo Da forma Que ele quer atuar Aleluia Fica resistindo O Espírito Santo Fica negligenciando O Espírito Santo Fica entristecendo O Espírito Santo Fica afogando O Espírito Santo Mas se ele é Deus Por que ele não passa Por cima É porque O Espírito Santo Não é o Espírito Da desordem Ele é Santo 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 E como ele desceu Sobre Jesus Em forma de uma Pomba Não foi? Não é isso? A semelhança Não é? Por que pomba? Já estou cansado de saber Porque a pomba É simples É dócil É meigo E além disso Não contém fel Segundo a ornitologia Ciência que estuda as aves Ela não tem Então não tem o que? Fel Amargura Aí quando eu vejo Alguém falando Eu não gosto desse irmão Aí depois Quer pular Ficar cheio Eu falo Tem coisa errada Mas que Espírito é esse Que está atuando Aquele pula E aqui não gosta do irmão Aquele não dá paz Isso aqui não perdoa Não Posso até ficar nervoso A Bíblia diz Iraivos Mas não Pequês Não deis lugar ao diabo Efésios 4 26 27 Fala isso Para a gente não dar lugar Para o diabo Mas se tem Espírito Santo Aqui Meu amado Eu fui muito eufórico Aquela hora Sou meio assim Estrovado Senhor Me perdoa Em nome de Jesus Só me perdoa Está perdoado Então pronto Pode passar da ceia Pronto Ô glória Ou seja Ação Do Espírito Santo Tem gente que dorme Passando mal Acorda Passando mal Vence o ano Com essa amargura No coração E nisto Não pede perdão E se Jesus Te chamar Hoje Tem céu Tem céu Para você Não Meu amado Tem não Não tem Porque está na Bíblia Quem não perdoa Não é perdoa Quem retém o pecado Os irmãos O seu também será retido Mas se perdoar uns aos outros Você também será perdoado Pastor O que eu tenho que fazer Viver uma vida espiritual E essa vida espiritual É não negligenciando a ação do Espírito Santo Prestar aí muita atenção no que eu quero lhe dizer Para entregar o microfone a quem é de direito São as últimas recomendações de Paulo E eu dei um título aqui hoje Não apagueis Mas renoveis no Espírito Que você renove na sua igreja Porque tem gente que tem facilidade para renovar Quando tem dez orando com ele Mas se for para ele orar sozinho Ele não renova Tem gente que só está renovando só na ceia Passa trinta dias sem ser renovado Mas no dia na ceia ele pega e lembra Ainda bem que ele está lembrando E ele é renovado Tem que ser renovado é todo dia Tem que ser renovado é todo dia Pastor Ronaldo O senhor está dirigindo Se o senhor é renovado Pergunte a minha esposa Pergunte a quem já viajou comigo Pela misericórdia do senhor Eu dou lugar na terra Vou bradando em língua estranha no carro E falando com Deus Me revela o que está acontecendo lá Estou indo para aquela cidade E aí senhor O que eu tenho que entregar É isso mesmo O senhor está comigo nesse negócio Tem hora que ele fala assim Para o carro Eu paro o carro Paro o carro Não estou nem com sono Nem com vontade de tomar o carro Paro o carro Eu vou lá tomar um café A minha esposa O que é que foi? Não estou parando aqui Porque Deus falou que eu pude parar o carro Eu estou olhando aqui Eu pego e saio para o lado de fora Olha assim Aí assim Já entendi Eu entro para dentro do carro de novo E aí Deus já falou Falou Vou embora E nisso aí eu continuo Eu continuo Eu vou almoçar Vou orar para comer com a minha família De repente Deus pega e me toma Eu não paro não Eu pego e estou sendo Meu filho Ronald Pai Mas até na hora de comer Eu disse filho Deixa o papai dar Deixa o papai dar as rajadas Deixa o papai Adorar aqui Deus está falando comigo Está falando Está Então por que ele está falando Daqui a pouco eu te falo Ou seja E aí Meu irmão Não tem limite É renovar todo dia É renovar todo culto É renovar toda reunião Até nas nossas reuniões De negócio administrativa A renovação tem que estar com a gente Até na hora de poder puxar o orê Tem que ser com o dão azeite Eu quero te convidar a ficar de pé Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Não apagueis Mas renoveis do espírito Veja como que está a tua vida espiritual Se ele te chamar hoje Você sobe Porque está escrito Para examinar tudo e reter o bem Não desprezar as profecias Profecia Profecia Não profetada Não conta de carochinha Não bajulação A ordem é para não desprezar as profecias Porque o Deus de paz Vai santificar Espírito Alma E corpo Para que seja irrepreensível Para o dia do Senhor Esse dia do Senhor Não é juízo Esse dia do Senhor Tem uma Conotação Do dia que nós Encontraremos com o Senhor Porque Naquele dia Estaremos num corpo glorificado Glorificado Hoje Eu quero que você seja Mais uma vez Um cristão inteligente E diga para esse irmão Que está do seu lado Não dá para retroceder É daqui para o céu Não dá para voltar É daqui para o céu Então Convide o Espírito Santo Levante uma de suas mãos Aos céus E fala com ele Por um minuto Eu tenho ainda um minuto Com vocês Fala com ele Convide-o Chame-o Para dentro Para dentro Da sua casa Para a sua vida espiritual Fala com ele Para te ajudar Para te fortalecer Fala com ele Diga para ele Aonde que estava doendo Na sua alma Fala para ele O que está tirando O seu sono Se sente necessidade De pedir perdão Peça para ele Aí agora Fala com ele Aí agora Convide-o Aí agora Pede para ele Me perdoa Espírito Santo Pelas vezes Que eu negligenciei O teu chamado Me ajuda Me fortalece Me ajuda A voltar Para o altar Me ajuda A viver Uma vida De oração Me ajuda A viver Uma vida De santidade Me ajuda A viver Uma vida Na palavra Me ajuda A viver Uma vida De integridade Fala com ele Convide-o Chama-o Para orar Com você Allá E os Tio Hayomine Revi Oste Kando Levi Dio Oste Revi Norasei Lamanduro Nostro Riblo Hayomine Oste Kion Neste Rdio Hayam Andai A Sede Chama-o 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 Glória a Jesus Glória a Jesus